Olá, eu sou Cristiane Almeida, psicóloga, e eu quero convidar você que tem enfrentado depressão, ansiedade, quadros de estresse, dificuldades de relacionamento na sua família, que acompanhe comigo aos sábados o quadro Firme por Dentro, que acontecerá durante o programa Entre Mulheres, aqui, aos sábados, às 5 horas da tarde, na Entre TV, uma TV bem mais família.